Vamos todos levantar as mãos a partir das duas mãos, vamos lá no Brasil. Vamos fazer de conta que não temos medo e que vamos alcançar o nosso seu Brasil. Levanta a mão e vamos lá no Brasil, vamos lá! Levanta a mão e vamos lá no Brasil, vamos lá no Brasil.